Olá, segundo ano! Então, vamos lá começar mais uma aula. Então, nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas e o nosso tema é Grupos Étnicos e Minhas Tradições. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, antes da gente começar a falar, lá no início a gente falou que o nosso tema de hoje seria Grupo Étnico e as Minhas Tradições. E aí, eu pergunto ao segundo ano. Nós já falamos aqui, ao longo do nosso ano letivo de 2021, o que são tradições, o que a gente entende por tradição, por costume. E aí, vocês ainda lembram, né, o que é uma tradição, né? Quando a gente fala de tradição, o que é uma tradição? O que é um costume? E aí, então, a gente traz aqui agora, né, a revisão de costumes e tradições. Então, quando a gente fala de costumes e tradições, a gente está falando aí de ensinamentos que são transmitidos de geração em geração. E podem dizer respeito aí à cultura de um povo ou à cultura de uma família, tá? Então, nós vimos aí, ao longo do nosso ano letivo, que quando nós falamos de costumes e tradições, a gente está falando, né, de situações, de festas, de pratos típicos, enfim, de diversos aspectos aí, tá? Que são transmitidos de geração em geração. Eles são ensinados, tá? Principalmente pelas pessoas mais velhas, certo? Então, a gente viu, por exemplo, histórias, né, da cultura africana. Inclusive, a gente viu, eu trouxe aqui leituras, né, do baú da avó Maria, falando que a bisavó ensinava, né, ela tinha um baú com objetos que faziam parte da cultura africana, e ela ensinava, né, esses costumes da cultura africana para a sua bisneta. Quando ela morre na história, quem fica encarregada de fazer esse trabalho é a filha dela, que é a avó da criança lá na história, né? Então, isso é o que a gente chama de costumes e tradições. Então, são esses ensinamentos sobre um povo ou sobre a própria família, tá? Que são passados aí de geração em geração, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, as nossas tradições, os nossos costumes, como as festas. Olha lá, a festa junina, por exemplo, é uma tradição, tá? Principalmente, não só, mas principalmente, do povo que vive na região nordeste, tá? Vocês já observaram que quando a gente entra aí no período junino, né, nas festas juninas, a gente vê, inclusive tem transmissão na televisão, né, na TV aberta, e a gente passa por todos os estados, né, pra ver como é que tá a festa, Bahia, Sergipe, enfim, todos os estados aí do nordeste, tá? Não significa dizer que a gente tem a festa junina só no nordeste, mas é um costume, principalmente, do povo do nordeste, tá bom? Então, algumas tradições também de outros povos, como, por exemplo, do povo africano, né, e que a gente também tem muita herança africana na nossa cultura. E também, então, a gente viu aqui costumes, né, tanto na representação aqui da festa junina, como da cultura, né, africana, a gente vê ali alguns costumes e tradições, né, de povos, tá? Aqui a gente já vê um costume e tradição de uma família, nessa imagem, né, a gente vê aí um costume de uma família. Qual é o costume dessa família? Eles sempre se reúnem, né, eles fazem as refeições todos juntos ali e eles sempre, ó, fazem ali uma oração antes de se alimentar, tá? Em forma de agradecimento pelo alimento, por estarem todos ali reunidos, tá bom? Então, isso é um costume da família, certo? E aí, segundo ano, a Proca vai fazer algumas perguntas aí pra vocês deixar, alguns questionamentos pra vocês pensarem um pouquinho, tá? Quais são os costumes da sua família? O que é que a sua família tem costume de fazer, tá? O que é que a sua família costuma fazer aí? O que é que você pode dizer, ó, na minha família a gente sempre faz isso. E aí? Conta aí pra Proca. Por exemplo, a minha família mesmo, a gente tinha, né, hoje a gente já não faz mais assim, mas a gente tinha aí o costume de, no final do ano, quando a gente ia chegando aí nas festas aí de Natal, Natal, de Ano Novo, a gente viajar pra praia, era um costume que a gente tinha, né, todo ano. A gente não passava nenhum Natal, nenhum Ano Novo, nenhuma virada de ano que não fosse na praia, tá? Era um costume que a gente tinha. E aí? E a sua família? Quais são os costumes da sua família? E aí? Você conhece algum coleguinha aí cujos costumes familiares são diferentes aí dos costumes da sua família? E aí? Conta aí pra Proca, você conhece algum coleguinha, alguém aí, não precisa ser necessariamente um coleguinha da sua escola, mas pode ser aí um coleguinha aí que mora, né, próximo a você, quer ser o vizinho, de repente estuda em outra escola. Mas convive aí com você, te conhece, né? Às vezes vocês brincam juntos. E você conhece algum costume da família desse coleguinha e percebe que é um costume, né, diferente dos costumes aí da sua família? Será que todas as famílias têm os mesmos costumes? Será que mesmo, né, sendo pessoas próximas, né, vizinhos, será que são os mesmos costumes ou será que são costumes diferentes? E aí, o que vocês acham? Certamente, né, as famílias, elas têm costumes diferentes, porque isso depende de cada herança familiar, isso depende de cada ensinamento, né, dentro daquela família. Então, muito provavelmente, se você for parar pra conversar com algum coleguinha, você vai perceber que a família desse coleguinha tem costumes que podem ser diferentes, né, dos costumes da sua família. E também pode até ter algum costume, né, semelhante. Então, por exemplo, a comemoração aí de algumas festas, né, existem festas que várias famílias comemoram. Então, por exemplo, a gente viveu agora esse período, né, do Natal, então, assim, várias famílias comemoram aí o Natal. Então, você pode encontrar aí algum coleguinha, né, é provável que você encontre até mesmo vários coleguinhas que comemorem o Natal. Mas você pode encontrar algum coleguinha, né, que a família não comemora algumas festas, tá bom? Bom, você sabia que existem pessoas que moram bem perto de nós e têm costumes diferentes dos nossos? Então, olha lá, a gente tem, né, pessoas que moram perto de nós e têm costumes diferentes. Então, nem sempre as pessoas vão ter os costumes iguais ou parecidos com os nossos, tá? A gente pode até encontrar pessoas que têm costumes muito diferentes dos nossos. E lembram que a Pró falou, né, lá nas aulas anteriores sobre a questão aí da intolerância. Lembram que a Pró falou sobre a questão do respeito, que as pessoas não são iguais, tá? As pessoas têm suas diferenças, elas são iguais, nós somos iguais quando nós falamos aí dos nossos direitos e deveres, tá? Então, nessa questão nós somos iguais, na questão dos sentimentos, né, de sentir alegria, de sentir tristeza. Mas nós temos as nossas singularidades. Uma dessas singularidades pode ser os nossos costumes, tá bom? E aí, o que a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças, tá? A gente precisa saber que a gente pode encontrar pessoas com costumes diferentes dos nossos e que a gente precisa respeitar esses costumes, principalmente quando muitas vezes são pessoas que vieram, né, de outros lugares. A gente hoje vai ver, né, na nossa aula, pessoas que vieram até mesmo de outros países, que moram aqui em Feira, tá? Convivem aqui, muitas vezes podem estar estudando até na escola com vocês, mas tem costumes diferentes, tá? E é isso que a gente precisa ter essa consciência mesmo do respeito, tá bom? Então, quais são os costumes presentes no bairro em que você mora e na sua escola? Então, quando a gente fala de costume, quais são os costumes que vocês observam aí, né, nos bairros onde você mora? No bairro onde você mora e até mesmo na sua escola? Será que se você for observar, você consegue perceber aí algum costume, alguma tradição no seu bairro? Então, existem bairros, né, que tem até festas tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem aqui o distrito da Matinha, que a gente já sabe, né, que nós temos lá um quilombo, tá? A Remanescente, que é o quilombo Matinha dos Pretos. Nós já falamos aqui, né, que foi onde nasceu o grupo Quixabeira da Matinha, que é o grupo, né, que faz o samba de roda. Então, por exemplo, essa comunidade tem as tradições, como, por exemplo, a questão do samba de roda, tá? Então, a gente tem as tradições. E no seu bairro? Seu bairro tem alguma tradição? Tem alguma festa que você comemora aí? Como é no seu bairro, tá? Então, por exemplo, quando eu morava em Salvador, lembra que a Pró já falou aqui pra vocês que eu nasci em Salvador, né, e só vim pra feira em 2006? Vim morar aqui em feira em 2006? Então, por exemplo, o bairro que eu morava lá em Salvador, ele tem as tradições dele, né, na época da Páscoa, tem as comemorações ali, né, no bairro, onde as pessoas confraternizam ali juntas. Então, existem bairros, né, que têm suas tradições. No bairro onde você mora, tem alguma tradição? Qual é essa tradição? E aí? Então, a Pró trouxe, ó, algumas tradições aqui de Feira de Santana. E, inclusive, uma curiosidade, tá? Do bairro Tomba. A Pró encontrou uma matéria no Acordo da Cidade falando que o bairro Tomba comemora, né, o 2 de julho, que tem um desfile tradicional, assim como tem lá em Salvador. Vocês já viram no jornal, passando, o desfile do 2 de julho lá em Salvador? Então, a Pró encontrou aqui, fez as pesquisas e descobriu que lá no bairro Tomba também, né, essa é uma representação, ó, também tem até apresentação, ó, de artistas. E tem também o tradicional desfile lá no bairro Tomba. Então, essa é uma tradição do bairro Tomba, essa comemoração, tá? A Pró trouxe também, ó, outra tradição ferense, que é a micareta, que é uma das festas mais tradicionais da cidade. Inclusive, a micareta de feira é considerada o maior carnaval fora de época aí do mundo, certo? Nós temos uma micareta aí muito famosa, não é verdade? Então, essa é outra tradição de Feira de Santana. E a Pró trouxe, ó, uma outra tradição aqui, principalmente, né, do campo aí, da zona rural, dos distritos de feira, que é a bata, né, do feijão, tá? Que é acompanhado aí de canto, né? Então, essa é uma tradição. Se tiver algum aluno aí que mora nos distritos, que já participou, que já viu, né, a bata do feijão de perto, inclusive, nessa imagem, a gente até consegue ver algumas crianças aqui no fundo, né, vendo aí a bata do feijão. Então, comenta aqui pra mim, tá? Se você já conhecia a bata do feijão, já vi vários vídeos, nunca vi de perto, mas já vi vários vídeos, inclusive, acho muito bonito. Então, essa é uma outra tradição que também faz parte daqui da cultura de feira, principalmente aí nos distritos, que é, né, nas regiões onde planta-se aí o feijão, tá bom? Olha lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho, né, a gente falou um pouco aí sobre as tradições, e nós sabemos que, quando a gente fala de tradições, de costumes, a gente tá falando, né, principalmente aí de cultura, tá? Ou seja, qual é a cultura, né, o que é que tem de diferente entre essas culturas? E a gente fala, quando a gente fala de grupos étnicos, a gente fala de todos os grupos, né, que estão naquele lugar, inclusive aqueles grupos que vieram, tá? Então, recentemente, saiu, né, passou uma matéria no jornal, tá? Foi ano passado, logo no início da pandemia, sobre alguns refugiados, né, venezuelanos. Então, olha lá, para fugir de crise na Venezuela, indígenas se refugiam na Bahia e enfrentam dificuldades na adaptação. Então, são indígenas que nasceram, né, lá na Venezuela e eles estavam enfrentando uma crise, tá? A gente ainda vai falar um pouco sobre essa questão, tá? A Pró ainda vai explicar para vocês em uma outra aula essa questão de ser refugiado, de ser imigrante. Qual é a diferença, Pró, da pessoa que mora, né, que nasceu em outro país, que vive em outro país e sai do seu país, né, como refugiado e que sai como imigrante? Qual é a diferença entre um e outro, tá? Aí a Pró vai explicar com mais detalhes para vocês. Mas, no caso aqui, desses indígenas, eles estavam passando por dificuldades naquele país, né, no país deles de origem, que no caso é na Venezuela, que eles precisaram sair de lá e se refugiaram aqui no Brasil. E um grupo, olha lá, com cerca de 24 indígenas da etnia Waraó, está aqui em Feira de Santana. E eles estavam enfrentando, né, dificuldades de adaptação. Por quê, Pró? Porque eles não falam português, tá? A cultura deles é diferente da nossa. Então, assim, para eles é tudo muito novo. Eles ainda precisam, né, entender como funciona a cultura aqui do Brasil. A gente também precisa ser sensível, de entender que eles vêm de uma cultura diferente, tá? Para poder ajudar. Então, para vocês entenderem, né, como essa questão da cultura, como a gente precisa ter, né, paciência, boa vontade para acolher as pessoas que estão, nesse caso aqui, que estão necessitando do acolhimento, tá bom? Então, olha lá. Qual grupo étnico foi mostrado aqui nessa notícia? Então, quando a gente fala, né, de grupo étnico, esse grupo étnico que a gente falou foi dos indígenas, né, venezuelanos que se refugiaram aqui no Brasil, tá? E aí, ó, qual é a dificuldade desse grupo étnico? Olha lá, vou até voltar aqui para a gente ver, ó. A dificuldade, ó, eles não falam português, tá? Então, é uma das primeiras dificuldades. É a questão da comunicação, que eles não falam a nossa língua, tá? Eles estavam sem documentação e também é uma cultura diferente. Então, é um processo de adaptação, certo? Então, como você ajudaria um coleguinha que faça parte desse grupo étnico? Então, imagine que alguma dessas crianças que fazem parte aí desse grupo vai estudar aí na sua escola. Como é que nós podemos ajudar essa criança? Como é que você ajudaria esse coleguinha? E aí, a gente pode, né, mostrar um pouquinho mais da nossa cultura a eles, né? A gente pode deixar eles mostrarem, né, um pouco da cultura deles para a gente. Então, será que existem maneiras de a gente acolher essas pessoas? Existem maneiras, né? Então, você conhece alguma influência desses povos aqui na nossa cultura? Será que a gente já consegue observar? Será que vocês... Para quem já conviveu, né? Será que você já consegue observar aí alguma influência desses povos na nossa cultura? Então, são questões que a gente precisa já começar a ir observando, né? E a gente tem aqui algumas imagens do povo, de povos venezuelanos, tá? Aqui no Brasil, a gente tem povos aqui em Feira de Santana, mas a gente, na verdade, tem povos venezuelanos praticamente aí em vários estados aqui do Brasil, certo? Então, segundo ano, o que é que facilita para vários povos, né, se instalarem, vários grupos étnicos se instalarem aqui em Feira? Então, Feira de Santana, ela está ligada aí em um grande entroncamento viário, tá? Esse grande entroncamento viário contribui para a chegada de vários grupos na cidade. Como assim, Pró? Então, aqui tem uma imagem. Feira de Santana, quando a gente fala em entroncamento viário, a gente está falando de rodovias, né? De vias. Então, assim, Feira de Santana é uma cidade que ela... Quando a gente fala de rodovias, ela tem várias rodovias, que ela tem saída para várias cidades e também para vários estados, tá? Então, muitas vezes, as pessoas até mesmo vindo de outra cidade, querem ir para um outro lugar, passam por Feira e vão, depois seguem. Porque Feira de Santana, ela tem uma localização, tá? No entroncamento, que a gente chama de entroncamento viário, que é aí, né, onde a gente encontra aí as rodovias, que vai ligar a Feira de Santana a vários estados, né? E também as várias cidades aqui da Bahia, certo? Então, essa localização de Feira, nesse entroncamento, por onde passam várias rodovias indo para vários lugares, facilita muito a chegada de várias pessoas aqui na cidade, certo? E a gente tem, né, a gente encontra, principalmente quando a gente vai no Feraguai, por exemplo, um dos grupos, né, étnicos que a gente encontra é o grupo dos chineses, que a gente pode encontrar trabalhando, certo? Lá no Feraguai, tá bom? Então, inclusive, né, algumas crianças sempre falam, quando a gente está em sala de aula mesmo, falando sobre isso, eles sempre lembram, ó, eu já vi pessoas de outros países trabalhando aqui em feira, porque eu estive lá no Feraguai e vi chineses trabalhando lá. Então, eles sempre são lembrados, principalmente, né, pelas crianças, quando a gente está trabalhando essas questões, né, de outros grupos étnicos que vieram para a Feira de Santana. Então, um dos primeiros grupos que as crianças lembram são os chineses, tá bom? Então, e como é que esses grupos influenciam o PRO? Então, eles influenciam, né, quando eles se instalam aqui, principalmente quando desenvolvem aí atividades econômicas, eles contribuem, né, além da cultura, contribuem também para a questão do crescimento e desenvolvimento econômico da cidade. Então, a gente viu ali o caso dos chineses que estão trabalhando, né, ali no Feraguai, e também o desenvolvimento social, porque a cultura também vai se expandindo ali dentro da cidade. Então, quando as pessoas vêm para aqui, não é só a gente que mostra a nossa cultura, claro que eles também conhecem a nossa cultura, mas nós também conhecemos a cultura desses grupos, certo? Então, a gente tem, né, outros grupos étnicos que a gente pode falar, tá? Então, por exemplo, a gente tem um grupo étnico dos quilombolas, tá? Que são as comunidades remanescentes, que têm o significado aí da luta, da resistência, né, especialmente aí em todo aquele processo de escravização que os africanos sofreram, né, e do reconhecimento deles como um povo que faz parte, né, da nossa sociedade que contribuiu e que continua contribuindo aí para a nossa cultura, né, para a nossa formação social, tá bom? E a gente tem, ó, os quilombolas procuram, né, manter as tradições africanas, tá bom? Como, por exemplo, olha lá, a capoeira, as atividades econômicas, a religião, tá? E a gente tem comunidades quilombolas, nós já vimos aqui, né, nas aulas anteriores, aqui em Feira de Santana, nós temos comunidades quilombolas remanescentes, tá bom? E olha lá, uma outra tradição aí, né, que é o samba de roda, que nós já falamos, né? Nós também temos os grupos étnicos, o grupo étnico dos ciganos, né, e a gente encontra, é possível ver os ciganos também aqui em Feira, tá? Então, quais são essas tradições pró, que a gente pode falar aí do grupo étnico dos ciganos? Então, a leitura das mãos, as danças, a habilidade para o comércio, né? Então, são as principais tradições do povo cigano, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem na imagem a representação da leitura da mão e também, ó, das danças ciganas. Bom, a gente também tem, né, os caissaras, tá? Que são aquelas pessoas que vivem, né, nas regiões aí de litoral, nas regiões de praia, tá? Então, quais são essas tradições pró dos caissaras? Quando a gente fala, né, de tradição, então, eles guardam tradições principalmente, olha lá, dos portugueses, tá? Como algumas danças, algumas lendas, né? Danças como a congada, a dança de fita, a dança de São Gonçalo, tá? Então, são tradições principalmente ali dos portugueses, tá? Então, quando a gente fala desses grupos étnicos, a gente tem que lembrar que, muitas vezes, mesmo que a gente fale aqui de algum grupo étnico, né, que no momento a gente não tenha conhecimento onde a gente mora, mas a gente precisa compreender como funciona, né, a cultura pra poder ter esse respeito por essa cultura também, tá? Então, a gente tem os indígenas, que nós já vimos que também foram importantíssimos, né, e continuam sendo importantíssimos na nossa formação cultural e social. Então, nós sabemos como é que funcionam as tradições indígenas, são passadas sempre, né, para os mais jovens, pelas pessoas mais velhas da tribo, tá? Então, e quais são essas tradições, pró, que nós já vimos a produção de armas? Lembra que eles produzem as próprias armas deles, né, arco e flecha, a zarabatana, a lança, e também a construção das casas, né, de palha, que nós chamamos aí de ocas, né? Eles também desenvolvem a atividade agrícola, a caça e a pesca, tá bom? E olha lá a comunidade ribeirinha, que são as pessoas que vivem ali na beira dos rios, e aí a gente vê as crianças ribeirinhas indo para a sua formatura ali, né, todos vestidinhos ali de beca indo se formar. Nós vimos, né, das dificuldades que essas pessoas têm, principalmente na época da cheia dos rios, quando está chovendo muito, não é possível atravessar de barco, as crianças acabam, né, tendo que deixar de ir aí muitas vezes para a escola, tá? E tem algumas tradições também das comunidades ribeirinhas, tá? Uma delas, uma das principais é a questão da pesca, tá? Que é uma das principais atividades econômicas aí desse grupo. Além disso, temos danças, tá? Como, por exemplo, o siriri, tá? Que faz parte aí das tradições deste grupo, certo? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Então, você já sabe. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, lembrar sempre de ir lá no nosso canal. Assiste novamente a aula, tá lá na playlist do segundo ano, tá bom? Ou então, conversa com seu professor, seus coleguinhas na escola, tá certo? Beijinho, até a próxima aula! Tchau, 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 tchau!